Bem-vindo a este vídeo tutorial sobre o DocWeb. Neste vídeo, você aprenderá sobre os benefícios e a funcionalidade desta ferramenta online acessível pelo ABB Connect Partner Hub. O DocWeb e o CurvesWeb são novas ferramentas online disponíveis no ABB Connect Partner Hub e acessíveis em qualquer lugar com uma conexão à internet. Com um forte aumento no desempenho, recursos colaborativos e sistemas à prova de erros, desenhar um diagrama unifilar ou analisar curvas de proteção agora é algo muito mais simples e intuitivo. As funcionalidades presentes na versão anterior do Doc3 e Curves também permanecem disponíveis no DocWeb. Depois de se conectar ao ABB Connect Partner Hub, clique no ícone do menu e selecione o bloco Project – Projeto. Em seguida, clique em Create New Project – Criar Novo Projeto para iniciar um novo projeto. O nome, organização e cliente podem ser definidos nesta etapa. A escolha do país do projeto também afetará a proposição do produto ao criar um diagrama unifilar. Então, o DocWeb permite que você convide colaboradores para gerenciar ou visualizar o projeto. Assim que for criado, o projeto é listado no menu Project – Projeto. Você pode acessá-lo com um simples clique. Em seguida, você chegará ao Project Dashboard – Painel do Projeto com opções como Create Single Line Diagram – Criar Diagrama Unifilar. As pastas Bill of Materials – Lista de Materiais e Documents – Documentos serão preenchidas após a criação do projeto no DocWeb. Para criar seu primeiro diagrama unifilar, clique em Create a New SLD – Criar Um Novo DU. O primeiro diagrama unifilar será adicionado a seu projeto. Vários diagramas podem ser criados para um mesmo projeto. Depois que o DocWeb for carregado, uma janela lhe ajudará a definir várias configurações para seu projeto. Escolha entre um layout de diagrama, padrões e normas para projetos específicos e grandezas elétricas. Note que o padrão escolhido, as normas locais e a fonte de alimentação de baixa e média tensão afetarão os elementos disponíveis e os cálculos no DocWeb. Por exemplo, se a fonte de alimentação MTBT for selecionada, produtos de média tensão estarão disponíveis junto com produtos de baixa tensão. Depois de personalizar seu diagrama unifilar, clique em Save New Project – Salvar Novo Projeto – para ir para a janela de projeto. Após essa etapa, o projeto será salvo automaticamente. Como o DocWeb está online, todas as modificações do projeto serão salvas de forma contínua e automática. A janela de desenho é organizada com uma folha de desenho no centro. Na parte superior, diferentes abas permitem alternar entre o espaço do diagrama de blocos e as páginas, onde você pode configurar um quadro elétrico e um unifilar. Cada quadro elétrico criado em novas páginas aparece na página do diagrama de blocos. Na coluna da esquerda, os disjuntores podem ser arrastados e soltos no diagrama. Os blocos podem ser movidos e posicionados livremente no diagrama. Uma vez adicionados, os disjuntores são automaticamente conectados ao diagrama de blocos, seguindo os esquemas do diagrama unifilar. Cada elemento adicionado ao diagrama tem propriedades que podem ser definidas pelo menu suspenso à direita. Para abrir as propriedades de um elemento, basta clicar no bloco desejado. Elementos como o Text Area, área de texto, ou Line, linha, podem também ajudá-lo a estruturar seu diagrama. Esta versão do DocWeb agora integra um painel de feedback que o ajudará a montar seu diagrama, evitando erros involuntários. Se o sistema detectar uma configuração incorreta ou um projeto inadequado, uma notificação com detalhes sobre a natureza do erro será exibida. O cálculo do sistema só poderá ser realizado se nenhum erro estiver presente. Depois do cálculo, um novo feedback é publicado para ajudá-lo a detectar e corrigir o diagrama unifilar. Para acessar o ABB Connect Partner Hub, visite o nosso site em partnerhub.connect.abb.com ou entre em contato com seu representante local da ABB. www.btistudios.com